Sempre sonhei em ter uma casa, eu com a minha namorada. Os tempos não eram fáceis no tempo que a gente queria. Eu não tinha terreno e ao procurar a Citério Construtora a gente conseguiu fazer a quitação e construção do terreno pela carreira. Eu tive muita ajuda do Edeilson, da Citério Construtora e do Zé Francisco. E a gente conversando, explicaram certinho para mim e eu consegui realizar esse sonho. Terreno, você procura José Francisco Móveis. Nós vamos te dar todo o suporte e eu vou levar você para escolher o terreno, os lugares que eu tenho para te oferecer. Você vai escolher aquele que você gosta para poder realizar o seu sonho de construir sua casa. E a construção, você através da Citério Construtora vai lhe dar todo o suporte para você fazer toda a documentação necessária junto ao terreno. E a construção, junto à caixa, para você realmente realizar esse sonho. Tudo financiado pela caixa, sem burocracia, sem dor de cabeça, sem nada. A Citério Construtora vai cuidar de tudo isso aí para você. Assim como o Zé Francisco Móveis também cuida de toda a documentação do terreno para você poder construir a sua casa. Oi, eu sou o Matheus aqui da Marçom Casa e Construção de Conchal. E hoje eu estou aqui para falar de um parceiro nosso que há pelo menos dois anos vem construindo sonhos com a gente. É a Citério Construtora. A parceria que a gente tem junto já dura algum tempo e tem algumas vantagens em relação a outras construtoras no mercado. Fazendo com a Citelli, você tem uma gama de produtos diferentes para escolher e a sua casa não fica igual à de todo mundo. Você pode escolher entre vários modelos de banheiro, vários modelos de cozinha, esquadrias e até o piso da sua casa. Você pode escolher entre várias plantas e também entre vários itens para compor a sua planta. Você pode conferir todos os modelos que a gente tem e tudo aquilo que está incluso. E caso você escolha algum que não está incluso no seu pacote, você tem a opção de pagar apenas pela diferença do produto. Esse projeto aqui funciona da seguinte forma. Três meses a Caixa pede para fazer a documentação para a gente entregar e assinar o contrato no banco. Assinando o contrato no banco, a Caixa dá um prazo de seis meses para a gente entregar a casa. Mas a gente entrega toda a casa antecipadamente com 90 dias é o prazo da nossa construção. Tudo isso com cinco anos de garantia. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.